Fala pessoal, aqui é o Lenton e hoje estou aqui vendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui no Slither Eo, só que dessa vez eu estou aqui no Slither Eo diferente, é o Steak Eo, é isso mesmo? Parece que é né, mas já vamos começando aqui, pode ver que é diferente mesmo, que a gente já já jogou Slither Eo e eu já gravei um vídeo aqui no canal, né, então não teria muita graça assim, sabe, trazer de novo, né, a não ser que fosse uma live aí, né, aí sim, mas assim, aí não teria muita graça não, então, estou trazendo outro tipo de Slither Eo, tá, espero que vocês gostem e é isso, já se inscreve no canal, tá, deixa o like, o canal está chegando em inscritos, também me segue lá no Instagram que vai ter na descrição do vídeo e se inscreve nos outros canais que também vai ter na descrição do vídeo, Puxo, eu estou pensando em um especial de 1K, fazer um vídeo, é, jogando tipo Granny, sabe, que é um jogo de terror, com Facecam, sabe, que seria com o meu rosto, Eita, porque daí vocês iriam ver minha reação, né, tomando um susto assim, sabe, enfim, toma, eita, eu ia pegar, eita, esse aqui tá complicado, esse aqui ele anda até um pouco mais rápido, ó, Ó, mostra ali em cima meus pontos, né, no Slither Eo, mostra também, só que mostra, eu achei, toma, matei um grandalhão aqui, hein, rapaziada, Filho da mãe, mano, eu matei o mais grande, ele era o rei, ele era o rei, eu matei, ah, que, que ódio, velho, olha isso, isso aqui é sacanagem do jogo, hein, E lhe mostra onde, literalmente, o rei da partida tá, tipo, vai atrás, sabe, matar, toma, olha isso, mano, olha isso, o povo é um rato mesmo, Pois agora eu tô com raiva desse aqui, ó, vou matar ele, toma, morri, mas ele morreu também, pelo menos isso, pelo menos ele morreu também, Eu vou focar nesse aqui, mano, as coisas acontecem muito rápido aqui, mano, eu mato, as pessoas já, já vai e come o negócio do que eu matei, Tá ligado? E já me mata, assim, tipo, é instantâneo, é muito rápido aqui as coisas, meu Deus, meu Deus, ok, Opa, ok, 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 vamos lá, duzentos e pouquinho, o máximo é trezentos e setenta, né, deu uma diminuída, Aqui eu vou aumentar um pouquinho, ui, matei dois, sem querer, já sou o sétimo, o bom é que esse aqui, ó, mostra de uma cor, Ó esse pilantro aqui, vai, eu ia falar que esse pilantro ia tentar me matar, ele basicamente meio que tentou me matar, Tá, só que aí eu tentei matar ele, pra ele não me matar, eu acabei me matando, ui, eu tô falando que as coisas acontecem muito rápido, como que... Meu Deus, tá, esses dropzinhos aqui, galera, é tipo, vale por um, ó, cem, tá vendo, cem de um, e vai, quando eu mato um, já vale mais, sabe, do que as cobrinhas dropam, Vale até mais, acho que vale, sei lá, tipo, dois, cinco, cada um, sabe, que aumenta muito rápido, Enfim, vamos lá, pá, eu vou aproveitar, porque eu não sou besta, nem nada, já sou o décimo colocado, Sou o décimo colocado, muito bom, você fica meio quieto no vídeo, galera, porque eu tô concentrado, Lembrando, né, se vocês querem continuação desse jogo aqui, deixa aí nos comentários, tá, que eu vou tá lendo seu comentário, Posso tá respondendo, com certeza eu vou responder, ui, meu Deus, e daí, eu posso trazer a continuação, O chá... Vamos lá, vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Ok, ok, ok... Beleza... Ok... Vamo lá... Ó, 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 ó. Meu Deus. Olha lá, ó, ó. Dá muito, véi. Olha isso, mano. Que rato, filho da mãe, cara. Mano, muito rato isso. Muito. Muito. Eu acabei de matar dois ali. E o cara foi lá, já pegou, tipo, rapidão e ainda me matou. E se... Olha isso, mano. Toma. Toma. Isso aí foi bem feito pra você. E eu matei uma minhoquinha simples. Ele já veio ali, ó. Com muita chance de morrer. E morreu. Muita chance de morrer. E morreu. Mas, cara, eles não pensam. Oxi. Aí acobriu minha travessão e... Também vou ser rato. O povo quer ser rato comigo. Também vou ser. Oxi. O tamanho dessa cobra. Oxi. Eu morri sem fazer nada. Meu Deus. Meu Deus. Ok. Deixa eu pegar aqui. Ai. Olha isso, mano. Os caras é muito ligeiro, velho. É muito... Tipo, muito, muito, muito ligeiro. Eu fiz isso aqui, ó. Rapidão. O cara já... Já virou. Opa. Isso aqui eu quero. Olha, olha. Como assim tem um monte disso aqui solto aqui do nada? Tipo, eu já sou o sétimo. Ai, seu rato. Rato, filho da mãe. Eu ia lotar agora. Eu ia lotar. Tô com seiscentos e pouco. Não quero morrer. Mas você tá merecendo... Opa. Isso aqui eu quero. Isso aqui eu quero. Você tá merecendo dar uma morrida, hein, cara. Toma. Boa, minha tro... Eu matei um rato. Agora eu vou ter que matar outro. Da mãe. Olha, quase que eu morro. Eu tô com quase mil, velho. Toma. Boa. Ó, pelo menos pra ninguém falar que eu sou noob nesse jogo, eu peguei mil, ó. Pelo menos, ó. Pelo menos eu peguei mil aí, ó. Nossa, eu tô em segundo colocado. Nossa, agora eu vou pra primeiro. Tome. Ai, ó. Pra ninguém falar que eu sou noob, tô em primeiro colocado. Olha lá, o WW. Primeiro colocado. Calma. Esqueça tudo, rapaziada. Xicarinha aqui. Seu amigo não é o segundo, né? Não. Ô, valeu. Filho da mãe. Mano. Foi muito rápido as coisas aqui. Mano, três pessoas morreu. Do nada, do nada. Umas três ali morreu, eu vi. Rapaz. Desafio diário. Leão. O que que é? Leão. O que que é isso aqui? Leão? É tipo, pra eu jogar com Leão? Não sei. Ah, não. É que tô sem internet. Ó. Beleza. Dia morri. Vai, só mais uma. Vai, só mais uma. Pra finalizar aí, ó. Com sucesso. Vem lá. Ó lá, ó lá, ó lá, lá. Matou o rato. Filho da mãe. Ele foi rato e me ratiou também. Mas, galera, esse foi o vídeo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.